O ElementarOS em pouco tempo de existência conquistou muitas pessoas que gostam de uma boa zabilidade e estabilidade do sistema. O Elementar é baseado no Ubuntu, isto quer dizer que ele herda muitos recursos da distribuição Linux mais usada no mundo, fazendo com que ele tenha um suporte bem maior. A proposta dessa distribuição é fornecer o melhor sistema operacional para todos os usuários, e para isso seus desenvolvedores não medem esforços. O sistema conta com um bom plano de design e usabilidade, o que inclui as chamadas diretrizes de interface humana, um documento escrito pelo time de desenvolvimento visando manter um padrão para criar aplicativos elegantes e consistentes para os usuários do Elementar. Os seus aplicativos são desenvolvidos especialmente para o sistema, focando a maior integração e experiência do usuário possível. Isto inclui um ambiente de trabalho próprio, tocador de música, cliente de e-mail, agenda e até o seu próprio navegador. Para o ambiente de trabalho temos um lançador de aplicativos próprio, que visa três tipos de usuários. Os que gostam de apontar e clicar, os que estão acostumados com a organização e categorias, e os que gostam de ter o controle total através do teclado. Isso torna o lançador o mais versátil possível, agradando a todos. Além disso, é construído para ser rápido e ter integração total com o sistema. Outros recursos trabalhados em todos os detalhes são os indicadores que foram redesenhados, a tela de login super elegante, e o gerenciador de áreas de trabalho que é completamente diferente de qualquer outro. Também temos um doc totalmente reescrito para uma perfeita integração com o sistema. Isto quer dizer que ele mostra um contador de itens não lidos, barras de progresso e um menu que contém itens contextuais. Temos também um aplicativo que agrupa todas as configurações do sistema em um só lugar, facilitando a sua personalização. No que se refere a aparência, além do seu próprio tema desenvolvido para o máximo conforto e elegância, o Elementar Oeste tem suaves animações e sombras. O sistema está na sua segunda versão, denominada Luna, que está em sua fase beta. O que quer dizer que ainda não está pronto para ser usado definitivamente, pois há várias coisas a serem corrigidas. O Elementar é desenvolvido inteiramente por voluntários, e qualquer interessado pode ajudar no desenvolvimento, divulgação, arte, reportando problemas, dando suporte a outros usuários ou fazendo doações. Todo material oficial sobre o Elementar está disponível no site elementaros.org E aí